Aprenda a valorizar a si mesmo, o que significa lute pela sua felicidade. Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Grupo Editorial Leia apresentam Histórias da Gente Brasileira Vol. 1, Colônia, de Mary Delpriori. Narrado por Carlos Oliveira Prefácio Você gosta de história? Então, está com o livro certo nas mãos. Porque nele, você há de conhecer uma história do Brasil diferente. Não aquela dos grandes feitos, nomes e datas que marcaram o nosso passado. Tampouco, aquela dos fenômenos extraordinários que provocaram rupturas na nação. Mas, as histórias do dia a dia. Ou melhor, de todos os dias da semana. Histórias feitas por personagens anônimos do passado que raramente nos são apresentados. Pois se confundem com o tecido social em construção. Uma história da gente brasileira, no labor cotidiano, inventando, produzindo e ganhando o pão de cada dia. Sim, no gerúndio mesmo, pois a vida real se passa nesta forma de verbo. Do que era feita essa gente, prisioneira da vida ordinária? Sob qual clima cresceu, se multiplicou e desapareceu? E de suas crenças e tradições? O que ficou para as gerações que a sucederam? De que trama foi tecido esse povo? Para responder a essas questões, vamos discorrer sobre o básico, o tradicional, mas de forma nova e fresca. Vamos falar com simplicidade dos lugares comuns, das coisas pequenas, que podem ser muito relevantes, quando damos voz às comunidades de ontem, ouvindo-as sobre seu cotidiano. Dos pequenos detalhes da existência sobre os quais se colocam gestos precisos, exercidos por personagens que ritualizam suas ações. O seu saber fazer. Nas mãos de nossa gente, vamos encontrar objetos. Objetos. Eles também atores históricos, cujos usos nos ajudam a compreender a complexidade de nossa vida material. Em cada um deles reside a narrativa de sua produção, de suas viagens, de seus usos e apropriações. Não podemos reduzi-los à sua simples significação ou uso. Marcados pela intenção de seu Criador e depois de seus detentores, eles são o signo de uma ação. Sua historicidade nos convida a inscrevê-los na sucessão da vida coletiva. O mundo habita cada coisa. Panelas, roupas, instrumentos de trabalho, móveis. Contrariamente às grandes obras de arte, o encanto das pequenas coisas reside em não individualizar o gesto Criador. Não há assinatura na parte inferior de tais peças. Arrancados de seu silêncio, de sua quietude, eles nos acenam com descobertas imprevisíveis. E é a história de nosso cotidiano que se expressa através de artefatos concretos, da lembrança de ofícios esquecidos. Descobrir a grande história das pequenas coisas é também uma forma de olhar. Nesse olhar está contida a arte de viver, mas também de ver. De ver de perto, pois atrás dos objetos está contida uma história a outra. Aquela da mão dos homens, atarefada em extrair da natureza objetos de metal, madeira, vidro. E essa história é também a da destruição de florestas, rios e carreiras de pedra para a confecção de instrumentos de exploração. Os vários artefatos usados nos ofícios responsáveis pela mineração do ouro e diamantes, pela criação de moares e bovinos, pela plantação de cana ou outros produtos agrícolas, estiveram associados a vários momentos de nossas transformações econômicas e de nosso empobrecimento ecológico. E, sobretudo, é a história da exploração de um homem pelo outro. Nas mãos do escravo, a inchada. Na do feitor, o chicote. Na do senhor, o pão ou o saco de açúcar. Logo, prazer e angústia também coabitam na história das pequenas coisas. As pessoas, civilização e barbárie, harmonia e conflito, podem se concentrar numa mesma peça. Não à toa, a palavra objeto nasce no século XIV e designa, desde então, uma coisa material que pode ser percebida pelos sentidos, tato, olfato, visão, paladar, fazendo com que aquilo que na memória era pedra, vire flor. Pois contém beleza, poesia e imaginação, mas não só. Por meio dos objetos e de nossa cultura material, encontramos as relações sociais e modos de produção de nossos ancestrais, sua transformação e a daqueles que deles fizeram uso. O que os torna possíveis é tudo o que eles têm a dizer aos seus contemporâneos e tudo o que a gente brasileira diz por meio deles. A histologia é o estudo dos tecidos. Gostaria de oferecer a você uma histologia histórica, uma história do tecido multicolor e complexo da nossa gente. Ou seja, um estudo dos fios miúdos e, por vezes, invisíveis, que entrelaçaram as tramas de nosso passado nos momentos mais óbvios da vida, em privado ou em público, frente aos ciclos da vida, na repetição dos gestos de sobrevivência. Fios que têm cor, mas também sons. O que parece uma cacofonia, ruído desencontrado, é música. São os sons da rua, da casa, dos instrumentos de trabalho ou de festas. Para isso, é preciso olhar pelo retrovisor para ver como nossa gente era, como morava, se vestia, comia, trabalhava, ria, amava e sonhava. De que forma seus problemas foram ultrapassados de geração em geração. Mas é preciso também olhar pelo buraco da fechadura para enxergar como se comportava em sua intimidade dos momentos de medo, dor ou prazer. Não há limites para se conhecer ou fazer história. O importante é que ela seja boa. Descobrir os caminhos da gente brasileira e conhecer mais e melhor o nosso passado é a receita para se gostar mais dele. Parte 1. Terra e trabalho. 1. Ao cabo do mundo. No início, era o céu e a terra. Neste mesmo dia, à hora das vésperas, visitamos a terra. Era o dia 22 de abril de 1500 e um monte alto e redondo acusou o solo novo no Atlântico Meridional. Para os homens habituados a velejar ao norte do Equador, o céu azul substituiu o esbranquiçado dos outonos e invernos. Em lugar dos campos cultivados, a capa verde da mata se espreguiçava ao longo das praias. O sol dourava a pele, em vez do astro frio que, salvo no verão, mal esquentava os corpos. Pássaros coloridos cruzavam os ares com sua música, diversa do grito estridente das aves marinhas, do interior da massa verde de troncos e folhas se ouviam silvos, urros, sons de animais desconhecidos. A beleza da paisagem, que mais parecia uma visão do paraíso, interpelava os recém-chegados. No aconchego do abrigo mais tarde batizado de Bahia Cabralha, as caravelas deixavam para trás a fronteira entre o medo e a miragem. O Atlântico Um caminho de águas que transportava homens, armas e mercadorias a serviço da ambição da monarquia católica de encontrar uma passagem para as cobiçadas índias. Mas seria mesmo Nova Terra que se avistava? Certamente que não. Os espanhóis já conheciam suas regiões ao norte e é de se perguntar quantas vezes emissários de Dom João II, filho de Dom Henrique, o navegador, depois de chegar à Madeira e aos Açores, não teriam se aproximado das costas brasileiras. A sua maneira, os portugueses dominavam a extensão, a cor e as vozes do mar que os convidava a olhar além do horizonte. E agora, superadas as dificuldades da viagem, eram recompensados pela atração do sol, da luminosidade e do lucro possível. No início, para os aqui desembarcados, não era o verbo, mas sim o nada. Apenas matas, medo e solidão. E um vasto litoral desconhecido que mais ameaçava do que acolhia. Um espaço aparentemente desabitado, a palavra já existia e designava o locus desértico, o lugar sem viva alma. Além das praias, o desconhecido gentil, escondido, armado e perigoso, e que na maior parte das vezes podia receber estranhos com uma chuva de flechas. E no interior, terras incultas, cobertas de densas matas, difíceis de trabalhar. Frente à paisagem infinita, pairava a pergunta que lançaram os portugueses à aventura ultramarina, que extraordinárias oportunidades os aguardavam. Nada se sabia sobre os habitantes dessa terra ensolarada. Seria gente como eles ou criaturas estranhas, bizarras, desnaturadas? Como adentrar essa terra desconhecida que ultrapassava a imaginação e provocava ao mesmo tempo angústias e exaltação? Acreditava-se, então, na existência de povos desconhecidos, descritos em relatos de outras viagens, mas também saídos de imagens que a tradição supunha existir nos confins da terra. O paraíso terreal teria ali sua porta de entrada? Encontrariam, por acaso, a temida mantícora, fera da Índia, forte como um tigre, gulosa de carne humana? Mulheres barbadas que portavam pedras preciosas nos olhos e a cauda que lhe saía do umbigo? Altas montanhas de ouro guardadas por formigas, grandes como cachorros? Vales perdidos, onde se ouvia o ruidoso barulho das hostes demoníacas? Não se podia duvidar de nada. Afinal, o próprio Santo Agostinho dissera que Deus encherá céus e terras de inúmeros milagres e raças monstruosas guardiãs das portas do Éden. Ao olharem a imensidão desconhecida, os viajantes nelas projetavam informações que circulavam no Ocidente cristão. Sonhavam sonhos de riquezas como as que sabiam existir nas Índias orientais. Pedras preciosas, sedas, madeiras raras, chá, sal, especiarias. Ideavam cidades de ouro e prata, pois nomes como Ofir e Cipango circulavam, embora as minas sul-americanas só tenham sido descobertas em 1520. Presumiam crescer a preciosa pimenta ou a noz moscada, iguais às do Oriente descrito por Marco Polo, mas temiam também só encontrar doença, fome e morte. Sob temperaturas amenas deviam se lembrar das palavras de São Boaventura que informava Deus ter situado o paraíso junto à região equinocial, região de temperança de Ares, ou aquelas de São Tomás, mais incisivo ainda, o Jardim Ameno estaria na zona tórrida para o sul. Seria ali? Afinal, o sonho e a ambição sempre tiveram parte nas viagens ultramarinas. A sobrevivência, os trabalhos e os dias. Rapidamente, os estrangeiros iriam entender que de tantos sonhos pouco ou nada existia. A realidade se impunha, a terra era dos papagaios e assim ficou conhecida por algum tempo, passando depois a terra de Santa Cruz e, finalmente, a Brasil por conta da madeira tintorial que crescia na costa. Para os recém-chegados, cotidianos era a palavra datada do século XII que definia o que pertencia à vida de todos os dias. Significava o habitual, o banal, o tempo das tarefas, o habitual que preenchia manhãs e noites que se sucediam e o tempo que passava sem relógios nem o toque de sino das igrejas que pouco a pouco seriam construídas marcando o Ângelus, as Avemarias ou as almas. Enquanto os dobres não enchiam os ares com seu som alegre ou triste, o sol e as estrelas no céu marcavam horas aproximadas. Nada de quatro estações como na Europa. Muito calor e muito frio variavam de acordo com as latitudes. Contava-se o tempo com orações, o tempo de uma ou duas Avemarias, ou, com as funções fisiológicas, o tempo de uma mijada. Um galo trazido de Portugal fazia as vezes de relógio. Cantava a primeira vez à meia-noite, a segunda às duas da madrugada e a terceira ao romper da aurora. Do grego diaas, ou número dois, a palavra dia designava duas partes, a escuridão e a claridade. O dia era o tempo entre o sol nascido e o sol posto. À época, havia muitos tipos de dias. O serviu que, segundo o dicionarista Rafael Bluto, ia da aurora ou da luz da manhã para nos aproveitarmos do serviço até que a extremidade e fim do mesmo nolotolhem. O dia artificial, assim chamado, porque era o tempo em que se exercitavam todas as artes, leiam-se ofícios, o de ferreiro, o de sapateiro, o de tanoeiro, que fazia tonéis, entre outros, os de assantos, os de peixe, ou seja, de comê-lo, de finados ou do entrudo. Em bons dias, boas obras, insistia o dicionarista, um jesuíta. Sem relógios, falava-se em quartos e quartos de hora. Cada hora se dividia em partes maiores e partes menores, divididas em quatro. Logo, viver na colônia nos primeiros dois séculos de ocupação significou para todos os que aqui aportaram uma sucessão de dias nos quais se sobrevivia trabalhando e aprendendo gestos, aperfeiçoando-os e repetindo-os com o fim de se manter vivo. Pior, nossos antepassados eram desassistidos, outra palavra de época para desatendidos em quem não se cuidava ou não se fazia caso. Afinal, tudo parecia confirmar a opinião de Américo Vespúcio sobre as terras achadas por Cabral. Pode-se dizer que nelas não encontramos nada de proveito. De longe, e interessada no lucrativo comércio com o Oriente, a coroa se dispunha somente a distribuir machados e enxadas para os portugueses instalados nas precárias feitorias espalhadas pela costa. Vindas de Portugal, expedições exploradoras encarregadas de detectar eventuais riquezas e de espantar piratas e contrabandistas estrangeiros passavam de tempos em tempos. Dom Manuel, dito o venturoso que morreu em 1521, se preocupava prioritariamente em comercializar com a Índia e o Império Celeste, a China. Pela precariedade em que viviam, os primeiros desembarcados se instalaram à beira-mar. Apenas o oceano que isolava e ligava garantia a mobilidade necessária a homens e capitais, as armas e a informação. Mas o que fariam ali? Frente a frente com o desconhecido, com a extraordinária precariedade, com obstáculos e incertezas, grupos de indivíduos desenraizados investiram em construir uma sociedade europeia sobre os ombros dos habitantes locais. mas quem eram eles? Índios. A designação resultou do engano de Colombo, que ao chegar à América, achou que tinha chegado às Índias. Entre nós, ela servia para caracterizar as mais diversas etnias e culturas nativas. Na faixa costeira, timidamente incluída nos projetos da coroa portuguesa, se espalhavam indígenas vivendo do cultivo da roça, complementado pela caça, a pesca e a coleta. Só em algumas regiões se encontrariam cacicados. A língua de comunicação era o tupi, que se transformou na língua franca. De cor parda, em geral, bem formados, de nariz e rostos bonitos, no relato do escrivão Caminha, os índios andavam nus, o que foi percebido como uma forma de inocência e estupidez. A ornamentação, com penas coloridas e tatuagens, espécie de tecido a sas belo, impressionou. Obviamente, foi inserida no imaginário por meio de classificações europeias. Mesmo pertencendo a diferentes nações, Tamoio, Tupinambá, Caetés e Potiguar, passaram a ser gentios. Na Europa, as especulações sobre sua origem interrogavam os sábios. Afinal, não eram mencionados na Bíblia? Seriam uma das dez tribos perdidas de Israel ou sobreviventes da Atlântida? Para a Igreja Católica e os jesuítas que logo vieram para o Brasil, o importante era destacar sua humanidade e seu pendor para a cristianização. Entusiasmado com a perspectiva de convertê-los ao catolicismo, Padre Nóbrega, em 1563, gravou que, como papel branco, neles se poderia escrever à vontade. Muitos leigos ou religiosos discordavam de tal interpretação. E as dúvidas sobre sua disposição para abraçar a verdadeira fé veio logo depois. Para muitos, os índios não pronunciavam as letras F, R e L porque desconheciam leis, reis e fé. Canibalismo e feitiçaria alimentavam a crença de que eram simplesmente selvagens. Se eram criaturas de Deus, não passavam de seres inferiores que deveriam servir aos empreendimentos coloniais. Para evitar a maior degradação desses quase animais, melhor seria escravizá-los. Desde 1502, a exploração do pau-brasil a ser extraído nos domínios da América fora arrendada a alguns comerciantes de Lisboa, dentre os quais o cristão novo Fernão de Noronha. A promessa dos arrendados era a seguinte, explorar até 300 léguas da nova costa, construindo fortificações adequadas e conservando-as por três anos. Feitorias litorâneas se estabeleceram no Rio de Janeiro, Cabo Frio, Pernambuco, Porto Seguro e Ilha de Santo Aleixo. Foi dado, então, o início do povoamento com a ajuda, mas também o apresamento de índios. A Naubretoa, que a portou em Cabo Frio em 1511, não só a carregou o pau-brasil, mas levou consigo alguns deles, além de aves e pequenos animais. O escambo era a base das relações. Um documento redigido em 1526 por Henrique Montes, náufrago que viveu entre índios e, consequentemente, um língua. Nome que se dava aos portugueses que aprendiam o tupi, revela que a variedade das trocas, anzóis, adagas e facas de baixa qualidade, espelhos, pequenos, pentes, tesouras grandes e pequenas, parafusos velhos, galinhas e patos, eram trocados por cabaças de mel em favos, cargas de milho, porcos monteses, provavelmente capivaras, peles de tatu para fazer armaduras para cavalo, ostras, palmitos e veados. Ao incentivar a abertura para outros mundos, o mar permitia o leve trás de mercadorias e de gente, pois muitos índios já seguiam como escravos para a Europa. Os portugueses não usaram uma comunicação baseada na confrontação intelectual, mas foram, sim, hábeis em resolver problemas de adaptação e subsistência por meio do hábito de trocas bastante experimentado no Mediterrâneo e no Norte da África. Capazes de desembarcar, se instalar, se informar e negociar, graças ao aprendizado da chamada língua geral, se movimentavam como peixes na água. Se em maio de 1500 de Porto Seguro o escrivão pelo Vaz de Caminha escreveu a Dom Manuel dizendo que os índios não lavravam, se enganou redondamente, pois os recém-chegados desde o início de sua instalação foram favorecidos pela elaborada agricultura e o conhecimento sofisticado que os índios tinham sobre as espécies animais e vegetais. Raízes como mandioca e batata doce, as abóboras, o milho, o mel de abelhas selvagens ou mesmo a larva de taquara e a bunda da formiga tanajura faziam parte do cardápio substantivo que os mantinha. Os portugueses aprenderam também a abater árvores, fazer coivar a queimando troncos, limpar os terrenos e depois o plantio, a erradicação de ervas e a colheita do nutritivo tubérculo. Dele, derivavam, segundo registrou mais tarde, um dos primeiros cronistas do Brasil, o colono de origem nobre Gabriel Soares de Souza, beijus muito saborosos, sadios e de boa digestão. Trigo, para o pão nosso de cada dia, nem pensar. Na nova terra, segundo ele, que chegou ao Brasil em 1569 para administrar seu engenho em Jaguaripe, Bahia, um bichinho comia os grãos enterrados. Até então, desconhecidas dos europeus, frutas como araçá, cajá, gabiroba, ingá, jabuticaba, jatobá, pequi, pitanga e um bu, somente para citar alguns exemplos, deliciavam. Mais importantes ainda eram as palmeiras. Desde o começo da invasão colonizadora, os portugueses ficaram maravilhados com os múltiplos usos dessa planta. Existiam 20 espécies conhecidas. Delas, era extraído palmito, alimento consumido não só nas aldeias, mas também nos momentos de caça e de guerra, quando era necessário adentrar na floresta. As palmeiras também forneciam diversos tipos de frutas destinadas à fabricação de óleos empregados na preparação de alimentos e medicamentos. Uma vez amassadas e fervidas, elas eram transformadas em um pó de coloração castanha, que por sua vez era regularmente consumido com sal. Das folhas da palmeira produzia-se a matéria-prima para forrar o teto e as paredes das cabanas. O mesmo material permitia a fabricação de cestos. Das fibras do broto eram elaboradas cordas. Das palmeiras que possuíam casca espinhosa, fabricavam-se não só ornamentos como também raladores de mandioca. Os índios, também chamados de brasis, ensinaram os portugueses a utilizar a flora variada na vida prática. Folhas de capim selvagem serviam de lâminas de barbear. O fruto da bignoniácea era usado como pente. O capim-flecha se transformava em delicadas pinças para arrancar pelos. As castanhas de caju, como afirma um viajante de passagem na Pernambuco seiscentista, serviam de calendários. Quanto aos algarismos, não passavam de cinco. Devido a isso, utilizavam-se de castanhas de caju, cujo fruto torna-se maduro apenas uma vez por ano, em vez de um calendário para marcar o ano. Por isso, quando se deseja saber deles há quanto tempo aconteceu isso ou aquilo ou a idade desta pessoa, tem que se perguntar pelo número de castanhas. A riqueza da floresta ensejou o armazenamento e o cuidado com algumas plantas que passaram a ser semicultivadas. Dependentes das culturas e saberes indígenas, os colonos deles se apropriaram. Ocorreu entre brancos e índios um jogo de trocas de reciprocidades. Os nativos acabaram se inserindo na economia colonial como produtores de excedentes para trocas. Seus grupos passaram a depender de produtos manufaturados, anzóis, machados, armas. Em resposta, ofereciam suas mulheres, alimentos e produtos tropicais como formas de inserção numa sociedade nascente. Os primeiros descobriam a variedade do mundo em que estavam graças aos segundos. Mas, ai destes, se resistissem ao projeto de colonização, eram massacrados. Passados os 50 anos da chegada ao Brasil, o rei Dom Sebastião escreveu ao terceiro governador-geral Mendes Sá elogiando-o pela pacificação da colônia. Recebi as vossas cartas e, por elas, soube como a capitania de Vasco Fernandes Coutinho ficava muito pacificada e o seu gentio tão castigado, mortos tantos e tão principais. Por sua vez, em 1570, o próprio governador-geral relataria suas façanhas. Entrei nos Ilhéus e fui a pé dar em uma aldeia que estava a sete léguas da vila. Dei na aldeia e destruí todos os que quiseram resistir e, na vinda, vim queimando e destruindo todas as aldeias que ficaram para trás. E, por o gentio a juntar e vir-me seguindo ao longo da praia, lhe fiz algumas ciladas onde o cerquei. Eles foi forçado a deitarem-se a nado ao mar. Mandei outros índios atrás deles e gente solta que os seguiram perto de duas léguas e, lá no mar, pelejaram de maneira que nenhum tupiniquim ficou vivo e os puseram ao longo da praia por ordem que tomavam os corpos perto de uma légua. Por ironia do destino, na aldeia do Morubixaba, Urussumirim, no atual Morro da Glória, Mendes Sá recebeu uma flechada no rosto em meio à luta pela expulsão de uma colônia francesa no Rio de Janeiro. Faleceu um mês depois. 2. A Terra do Lenho do Diabo Para os recém-chegados, a atividade possível vinha da exploração do pau-brasil, bela árvore, que tem entre 10 e 15 metros de altura, que se espalhava nas matas do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro, e a extração da caesalpnia equinata com suas perfumadas flores de pétalas amarelas e vermelhas se fazia junto com os índios. Primeiro, eles ensinavam e depois ajudavam a abater, cortar e transportar até as praias e naus a preciosa madeira em troca de espelhos, quinquilharias e pequenas facas. Do Ipirapitanga, seu nome original, se extraia um pigmento capaz de colorir tecidos e ser usado como tinta para pintura de telas e papel, além de permitir a fabricação de móveis. O pau-brasil, assim chamado pela cor de brasa em seu miolo, foi trazido da Índia pelos árabes desde o século XI através do Mar Vermelho e do Egito, espalhando-se pelos centros manufatureiros da Europa. Notícias do século XII indicam sua presença na Itália, na França e em Flandres. No século XIII, passava Olímpico às alfândegas de Gênova, Ferrara e Módena. A Espanha passou a importá-lo e, em Portugal, desde o reinado de Dom Duarte e Dom Afonso V, já era empregado. Seu valor no mercado europeu justificava o interesse em arrancá-lo de nossas matas. Segundo Gaspar Correia, em seu Lendas da Índia, Pedro Álvares Cabral já teria levado consigo um primeiro carregamento. Do nascer ao pôr do sol, grupos que incluíam estrangeiros, franceses ou ingleses, se atarefavam na atividade que, quando se fazia como contrabando, era realizada às escondidas numa pequena baía ou praia abrigada. Afinal, o pau-brasil era monopólio da coroa e, sobre sua extração, pesavam impostos dos quais se tentava escapar. Datam de 1505 as primeiras contas da feitoria de Antuérpia encarregada da distribuição oficial de pau-brasil. cerca de 20 mil quintais por ano. Carregada em cabo frio, a preciosa madeira seguia junto com papagaios, periquitos, macacos e sempre índios. O escambo era realizado nas dependências de feitorias, galpões elevados e cercados de estacas para prevenir ataques inimigos. Ao norte, na longa costa, seguia, porém, o contrabando com outros parceiros, franceses e espanhóis. Mas era preciso que a gente portuguesa compusesse com as populações indígenas compartilhando o mesmo destino. Na tradição tribal, a única forma de se relacionar pacificamente com estranhos era integrando-os numa relação de parentesco. Isso ocorria mediante casamento com uma das mulheres da aldeia, fazendo do branco um cunhado ou genro, e futuramente um tio, um pai e um avô. Tal estratégia matrimonial não foi uma criação europeia. Foi, sim, um acordo fortuito. Funcionou como um modo de organizar a transição da produção coletiva para a de excedentes regulares, o pau-brasil sendo o principal interesse do lado europeu, ou a prestação de serviços como o reparo de naus em troca de instrumentos de ferro e quinquilharias. Os casamentos de aliança tiveram a mesma forma com todos os povos europeus que mantiveram contato na área Tupi-Guarani. Nomes como os de Caramuru, João Ramalho ou Jerônimo de Albuquerque, o Adão de Pernambuco, assim conhecido pelo número de filhos que deixou, são os mais lembrados quando se fala de mestiçagem. Padre Ancheta, ao se referir ao sistema de parentesco dos Tupinambás, conta que por toda a costa e o sertão, os portugueses recebiam moças doadas por seus pais e irmãos na esperança de ganhar do estrangeiro sua boa vontade. O que para muitos, inclusive o jesuíta, parecia luxúria das índias, era apenas empenho em conseguir uma aliança indispensável frente às violências que iam sendo perpetradas. É de Ancheta a explicação. E ainda que os portugueses as tivessem como mancebas, contudo, as tinham de praça nas aldeias dos índios ou fora delas, com mulher, filhos e filhas, porque para os índios isso não era pejo nem vergonha. eles chamavam de Temericô, a mulher de Eni, e a eles, Genros, e os portugueses, aos pais e mães, sogros e sogras, e aos irmãos, cunhados. Eles davam resgates, ferramentas e roupas, etc. Como os índios, a que chamam Genros, lhes vão roçar ou pescar algumas vezes. A instalação de capitanias hereditárias impactou relações relativamente pacíficas. O confisco de terras indígenas e o trabalho agrícola forçado imposto às populações foram um golpe mortal aos autóctones. Pior, os homens antes guerreiros e caçadores agora se viam reduzidos às tarefas femininas e esmagados num ritmo de trabalho próximo à escravidão. Lembra Jorge Caldeira que ao ser entregue por camisa e ferramentas, o índio cruzou duas fronteiras importantes. Deixou de ser membro de uma sociedade onde o comunitarismo era regra e se tornou parte de uma sociedade dominada pela produção mercantil. Em segundo lugar, deixou de ser livre para ser escravo. O padre jesuíta Jerônimo Rodrigues, em expedição à Santa Catarina, testemunhou. Ao almoço vindo aonde estávamos, perguntamos-lhes quem lhe dera a camisa que vestia e ele respondeu que dera por ela e alguma ferramenta um irmão seu. Os portugueses introduziram a prática do resgate, ou seja, troca direta que não envolvia moeda. O resgate era praticado, por exemplo, com índios condenados à morte depois de capturados durante conflitos intertribais, muitas vezes incentivados pelos próprios europeus. Em troca de sua vida, os infelizes tinham que o servir até a morte. O mesmo ocorria com as mulheres. Um resgate era oferecido em troca do pedido de casamento e de presentes à família da jovem. A seguir, ela serviria ao seu companheiro para sempre, assim como seus filhos mamelucos. Quando em 1531, o primeiro donatário da Capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo, Martim Afonso de Souza, chegou ao Brasil, encontrou degredados vivendo com índios e, como resultado dessa intimidade, muitos mamelucos. Para muitos autores, os mamelucos foram os mais enérgicos agentes de ocidentalização. Foram eles que reduziram e escravizaram quase todos os índios agricultores capacitados para o trabalho nas plantações, inclusive os já integrados às missões jesuíticas. Foram eles também que estenderam por meio de bandeiras a possessão portuguesa a oeste até encontrar os Andes, ao sul até o Rio da Prata e ao norte, além do Amazonas. Foram eles ainda que fundaram a sociedade baseada no cultivo da mandioca e do milho e nas técnicas de caça e pesca, assim como no artesanato. Para povoar as terras, juntaram-se aos mamelucos os degredados. Na nau que transportou Martim Afonso, vieram mais de quatrocentos, entre colonos e soldados, para serem deixados aqui. E eles podiam ser admitidos no serviço público, na armada ou nos ofícios da fazenda e da justiça, com exceção dos acusados de roubo e falsificações. De nada adiantaram as cartas do donatário Duarte Coelho ao rei, que em 1546 reclamavam, Pelo amor de Deus, que tal peçonha para que não me mande? Padre Manuel da Nóbrega, encarregado pela companhia de Jesus da conversão do gentil, concordava em 1549. Mal empregada essa terra em degradados que cá fazem muito mal. eram chamados patífes e, no dizer de muitos cronistas, não tinham nenhum apego à terra, apenas viviam. Mais hóspedes do que povoadores, só querendo enricar para voltar para lá. Sim, as grandes cidades portuguesas queriam se ver livres dos elementos que pudessem abalar a paz social ou religiosa. Falava-se em alimpar as ruas, os primeiros lançados ou atirados, foram inicialmente deixados pelas praias a fim de aprender a língua dos nativos e atuar como intérpretes no escambo do pau-brasil em Pindorama dos Tupis. A seguir, vieram vadios que ficavam pelas ruas à noite, alcoviteiras encarregadas de facilitar encontros galantes, ladrões de galinha ou perseguidos por furtar uma mão de trigo, roubar bolsas na ribeira ou frutas nas árvores, além de heréticos, tenteceiros, adúlteras e ciganos acusados de falar geringonça, ou seja, seu dialeto. Invariavelmente, faziam parte do grupo de proscritos enviados a ferros onde faltava mão de obra. Houve quem tivesse sido degredado por assuar o nariz em panos da igreja ou, em sendo padre, falar com mulheres em tom torpe e desonesto. Valia tudo para purificar a metrópole. Em maio de 1535, um alvará ordenava que os originalmente degredados para a ilha de São Tomé passassem a ser enviados ao Brasil. Homisiados, ou seja, aqueles que viviam fugitivos da justiça poderiam vir para a capitania de Pero de Góes sem lá correr o risco de serem presos, acusados nem demandados. Felizes? Não necessariamente. Muitos se queixavam de sofrimentos e privações vividos no Brasil e não escondiam seu desejo de regressar à pátria. Choravam as saudades de parentes e amigos, imploravam com insistência o perdão real e muitos chegaram a pedir clemência. Clima e doenças cobravam um preço elevado por suas faltas. Sem esquecer que, sobretudo, para os degredados pelo santo ofício da Inquisição enviados à terra de Santa Cruz para pagar pecados, não faltava vigilância, sobretudo pelas denúncias de vizinhos. Cuidava-se para que não difundissem suas práticas insanas e múltiplas culpas nos territórios colonizados. O Brasil era mesmo o purgatório de Portugal. degredados e mamelucos acabaram também por promover um denso caldo de culturas. Veja-se, por exemplo, o caso de certa mulata Maria Barbosa, cujo degredo começou na metrópole em Évora, bastião dos jesuítas e da Inquisição. Processada por feitiçaria, ela foi enviada à Angola. Lá, prosseguiu suas atividades aliando feitiçarias e ao convitisse. Na costa africana, uma verdadeira anticâmara da mestiçagem, Maria teria convivido com os tongomaus, aventureiros de origem incerta contrabandistas europeus, traficantes de escravos, além de ter visto passarem escravos cristãos portando amuletos e fetiches mal disfarçados sob as contas dos rosários. De lá, veio para Pernambuco, onde em 1610 foi acusada de feitiçaria e prostituição. Um africano lhe forneceria as ervas necessárias aos rituais aprendidos em Angola. O bispo da Bahia arremeteu de volta a Lisboa para ser julgada pela Inquisição, mas o barco em que viajava foi assaltado por piratas e ela abandonada à própria sorte em Gibraltar. Chegou a Portugal depois de mendigar através da Andaluzia, onde se apresentou ao santo ofício. teve pena leve e foi proibida de voltar à Bahia. Mundialização avant la lettre? Maria Barbosa é um exemplo de como pessoas, crenças e práticas circulavam e interagiam nesses tempos em que os oceanos eram estradas trilhadas com regularidade. Do norte de Portugal, sobretudo de Viana do Castelo, vieram muitos lavradores e comerciantes para cá e a eles se uniram indivíduos de outras nações, como franceses ou corsários ingleses, flamengos ou alemães, que deixaram por sua vez suas marcas na população. Náufrago, na região de São Vicente, o alemão Hans Staden, por exemplo, foi também recebido pelos portugueses que quando souberam que ele entendia de artilharia, pediram-lhe, segundo o conto próprio, para ficar no forte e ajudá-los a vigiar o inimigo, os índios. Na mesma capitania, uma família flamenga mantinha um engenho, os shirts ou skets, como aparecem na documentação. Uns senhores principais de Flandres muito católicos e devotos da Companhia de Jesus esclareciam o padre Anchieta, ou ainda John Whithall, conhecido como João Leitão, que comerciava tecidos diversos, mantos para mulheres, tesouras, facas e fechaduras, sabão e pregos vindos da Inglaterra. Para combater os concubinatos com Índias, padre Nóbrega oferecia ao rei uma solução. Parece-me coisa muito conveniente mandar, sua alteza, algumas mulheres que lá têm pouco remédio de casamento a estas partes, ainda que fossem erradas, porque casarão muito bem, contanto que não sejam tais que de todo tenham perdido a vergonha. Os africanos começam a chegar a partir de 1533. Esta carta, datada de 3 de março do mesmo ano, Pero de Góes informava que pretendia receber 17 peças de escravos, forros de todos os direitos de frete que soe pagar. A partir de 1559 de Pernambuco, era desde Duarte Coelho mencionar o assunto reiteradas vezes. Pelo Alvará de 29 de março de 1559, o rei fazia mercê àqueles que tinham construído engenhos no Brasil, permitindo-lhes mandar resgatar ao Rio do Congo e de lá trazer para cada um dos ditos engenhos até 120 peças de escravos resgatadas às suas custas, os quais virão no navio que o dito feitor da ilha de São Tomé lá enviar para trazer os escravos. Desde 1486 e do primeiro encontro do navegador Rui de Siqueira com Euaré, rei do Edo no Benin, a vida do reino mudou. A expansão cresceu graças ao comércio e, encorajado pelos portugueses, ele passou a buscar cativos entre as nações inimigas. Nas costas da Guiné, ao sul do Rio Senegal, os lusos trocavam latão e cavalos por pimenta malagueta, escravos e ouro. Um animal com seus arreios valia 14 homens. Em Acã, os portugueses erigiram uma cidadela, Elmina, onde comercializavam pepitas de ouro e devidamente abastecidos pelos pequenos reinados de senegaleses e, desde o final do século XV, pelo rei do Benin, vendiam escravos aos Acã instalados como senhores na região. O comércio interno era intenso. A presença de portugueses no litoral ocidental da África e a circulação de mercadorias transformaram a região de Elmina num espaço de trocas para diferentes etnias, fula, wolofi, mandigas, popos, eué, entre outros, sem contar os grupos que vinham das savanas para comercializar com os estrangeiros. Convencido de que os portugueses, portadores de cavalos e armas de fogo, o ajudariam a aumentar seu poderio, o rei do Benin os autorizou a instalar uma pequena missão. Não deu certo. O cristianismo era incompatível com a função real, pois esta emanava uma essência divina que permitia ao soberano ser venerado e temido por seus súditos. E esse não foi o único soberano a se interessar pelos lusos. Outro rei sagrado, Manicongo, também quis tirar partido da chegada dos estrangeiros. O primeiro a acostar suas terras na boca dos Aire de Angola em 1485 foi Diogo Cão. Quando os viram sair do ventre da baleia, pois assim lhe pareceram as primeiras caravelas, os forasteiros foram tomados por baculus, mortos que vivem sob a terra e de quem emprestavam as cores. Sem dúvida, tais mundelê, os estrangeiros vinham lhes anunciar o retorno dos ancestrais. Depois de muito palavreado, ficou claro que graças a eles e aos objetos que traziam, a terra do Congo conheceria abundância e poder. Portugueses seriam o augúrio da boa fortuna. Instalada em Ambanza, Congo, a capital foi erigida sobre uma colina e em pouco tempo o reino se beneficiou da eficácia das armas de fogo, das novas técnicas e do comércio de escravos. Crescia o poder do rei, amparado também pelos enormes estoques de cauris, moeda usada entre nações africanas, colhidas perto da ilha de Luanda. Em 1491, uma revolta nos mercados foi sufocada com a ajuda de Rui de Souza e seus homens. Aparentemente convertido ao catolicismo, vestido com sedas europeias, acostumado às pérolas azuis, vinho branco e cachaça de uva, Manicongo, tão próximo dos portugueses, ao morrer deixou seu filho Nizinga Nbemba no trono. O novo soberano assumiu o poder em 1512, apesar da hostilidade dos dignatários do reino que o acusavam de voar pelos ares e secar os rios graças a sortilégios cristãos. Batizado, idolavante chamado Dom Afonso, ele mandou queimar os feitiços que lembravam seus ancestrais e se jogou nos braços dos estrangeiros. Seu filho, batizado Dom Henrique, foi ordenado em Lisboa e em 1521 tornou-se vigário apostólico honraria que nenhum índio americano jamais recebeu. Bom cristão, o rei do Congo enviou ao Papa Leão X presentes suntuosos levados a Roma por uma embaixada conduzida pelo português Tristão da Cunha. Entre eles, 43 animais exóticos, assim como um elefante do qual se dizia chorar como um ser humano e compreender a linguagem dos homens. O paquiderme não resistiu às temperaturas locais e teve direito a um epitáfio escrito pelo Papa. Enquanto animais eram tratados como homens, homens eram tratados como animais e embarcados para o Brasil. Começava nas primeiras décadas do século XVI o que Serge Gruszinski chamou de o grande desafio. Em 1519, o rei de Portugal instalou uma feitoria em São Tomé para controlar excessos. Tarde demais. A essa altura, os traficantes e negreiros locais, amparados pelos comerciantes portugueses, tinham suas redes de abastecimento organizadas. Do outro lado do Atlântico, tanto lusos quanto espanhóis careciam de mão de obra para explorar as novas terras. Não foi difícil encaminhar cativos para o Brasil. Em 1587, Gabriel Soares de Souza calculava haver entre 4 mil e 5 mil africanos em Pernambuco. Na Bahia, segundo Fernão Cardim, haveria entre 3 e 4 mil. Desde o início da colonização, a presença de brancos, negros e índios resultou em mestiçagem. O termo provém do latim mixticius e era usado na Idade Média para designar o nascido de raça misturada. A palavra se presta confusão porque recobre uniões biológicas e entrecruzamentos culturais, mas também confunde por suas repercussões múltiplas. Numa sociedade onde o status do indivíduo era codificado e os deveres e obrigações dependiam do lugar que cada qual ocupava, a posição de mestiço inspirava desconfiança. Tanto mais que os primeiros mestiços nasceram longe das prescrições da igreja e das autoridades metropolitanas, como veremos mais à frente. Mas eram reconhecidos e já constavam como verbetes nos dicionários portugueses. Filho nascido de pais de diferentes nações, gravava Rafael Bluto. A mestiçagem foi sujeita à violência inerente à existência de todo o projeto de conquista e presente no dia a dia. A conquista, por sua vez, impôs mudanças radicais. A instalação de instituições, de poderes, de crenças e valores, de formas de vida urbana e de uma paisagem agrária ibérica. Importou-se, então, um arsenal de práticas de costumes e de tradições que tinha por objetivo não apenas as regras necessárias para a salvação das almas, mas também a rentabilidade e a eficácia da dominação portuguesa. Coube a esses primeiros colonos inventar o que hoje chamamos de ocidentalização, um programa gigantesco. Era preciso impor o direito português, aplicar os interditos das leis canônicas, ensinar a leitura e a escrita alfabética, difundir a missa em latim, o casamento, a confissão e um grande número de atividades prosaicas, o trabalho com ferro, o hábito de beber vinho ou de usar calções. Mas, o rompimento com o contexto ancestral na Europa obrigou homens e mulheres a reconstruí-lo no cotidiano. A distância oceânica das relações familiares e o enraizamento numa terra estranha e não cristã, a passagem do tempo longe do calendário festivo e religioso conhecido, a coexistência e intimidade com indígenas e africanos e tantas outras situações incidiram diretamente sobre o comportamento dos indivíduos à sua revelia, mas não sem transformar as vivências e a sensibilidade dos recém-chegados. A mestiçagem vingou e mamelucos e mulatos foram o resultado desses primeiros séculos de encontro simbolizando suas contradições. Em 1711, o jesuíta André João Antônio em sua obra Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas assim a resumia. O Brasil é o inferno dos negros, o purgatório dos brancos e o paraíso dos mulatos. A documentação colonial traz muitos reflexos da ação destes grupos egressos de etnias dominadas, mas já beneficiadas com a proximidade dos portugueses contra negros, índios e até mesmo brancos, que o digam alguns exemplos recolhidos no Ceará e Rio Grande do Norte. Em 1710, o mulato Bento Coelho maltratara o principal dos índios de Calcaia, Inácio Suassu. Por este, lhe tiraram um índio para o mandar ao capitão mor da fortaleza Francisco Duarte de Vasconcelos que o pedira. Em 1708, os índios da aldeota de Apora se queixaram de que o mulato Pedro de Mendonça, que tinha por incumbência levar presas umas índias, conseguira que Carlos Ferreira, então vice-capitão, lhe desse a ordem para ir a outra aldeia vizinho prender quantos pudesse apanhar. Em 1710, o mulato e mameluco Félix Coelho, com os tapuia seus escravos, prenderam um branco que morava no Curuguaial querendo-lhe cortar as mãos por ele lhe ter desfeito um curral que as escondidas fizeram em seu terreno. No mesmo ano, o mesmo mulato com dois escravos moeu de pau Luiz Pereira Coutinho, moço branco e bem procedido, obrigando-o a ausentar-se da cidade por 15 dias. E enquanto os mulatos davam as cartas, o pau-brasil que promoveu a mestiçagem já tinha desaparecido do litoral. No século XVIII, sua escassez, causada pela exploração contínua, preocupou tanto as autoridades que elas tentaram estabelecer normas para sua extração. Ele vinha de longe e o transporte era providenciado em carros de boi do interior para os portos. Visando a preservação das matas remanescentes, foram criados conservatórios em Ilhéus e Alagoas. O contrabando, contudo, seguia sem asperidades. Em 1808, com a abertura dos portos brasileiros ao comércio das nações amigas, a Inglaterra seguia sendo o maior mercado comprador, 10 mil quintais anuais. Mestiçagem e trabalho cotidiano se deram as mãos para fazer a colônia funcionar nos primeiros tempos. Céu ou inferno? E como os antepassados viam a então chamada Terra de Santa Cruz? A princípio, o Brasil seria um país excepcionalmente saudável, terra fértil, disse um dos nossos primeiros cronistas, e tão sadia de seu natural que quase excusa a medicina. Ou seja, aqui não se morria de doença, só de velhice. Pero de Magalhães Gandavo, autor de Um Tratado da Terra e História do Brasil, escrito no segundo quartel do século XVI, obra de propaganda da imigração, endossava terra de bons ares, boas águas, salutífera e livre de enfermidades, e acrescentava fértil e viçosa, nela permanecendo a verdura inverno ou verão. Além disso, tão deleitosa e temperada que nunca nela se sente frio, nem quentura sobeja, em tudo semelhante ao paraíso de onde foram expulsos Adão e Eva. Não faltou quem comparasse a nossa natureza farta e dadivosa ao paraíso terreal. A região litorânea aparecia na imaginação de nossos primeiros cronistas como uma extensa planície regada por cursos d'água a brilhar sob o sol permanente. E essa idílica paisagem foi sendo lentamente modificada pela presença da agricultura. Expulsos ou chacinados seus habitantes nativos às bordas das densas matas começaram a dar espaço aos campos ondulantes do primeiro produto trazido do exterior a cana vindas da ilha da madeira chegavam então as primeiras mudas. Mas contra os otimistas havia os pessimistas. Nosso primeiro historiador Frei Vicente de Salvador foi um deles. Para ele essa porção imatura da terra se identificava as regiões infernais pois se antes era a abençoada terra de Santa Cruz que só graças ao nome santificaria seus habitantes Doravante seria Brasil e Brasil vinha de brasa de fogo do vermelho de satã do inferno Lúcifer levará melhor ao ver assim denominado o novo território sem contar a presença dos índios algo entre animais e demônios vivendo bestialmente em choças enfumaçadas e fedorentas muitos desonestos e dados a sensualidade entregando-se aos vícios como se neles não houvera razão de humanos sem terem outros pensamentos senão de comer beber e matar gente queixava-se Gandavo e o que dizer do canibalismo em que homens assavam pedaços de corpos no moquém e as mulheres e crianças lambiam os dedos engordurados de sangue para os primeiros colonos os índios eram mesmo simpatizantes do cão contra os males da terra o trabalho seria fundamental mesmo porque a terra o sol e as chuvas ajudavam a atividade colonizadora de plantar canas e algodões criar gados e mantimentos tinha o amparo do excelente clima e salutíferos ares mas tudo com o batente nada de preguiça que segundo os portugueses era característica exclusiva dos índios deixando de lado o olhar atravessado por um véu de quimera e sonhos nossos antepassados ocuparam a terra por meio de instrumentos que viabilizaram a colonização mercantil assim a partir de 1534 com a divisão do território em 15 pedaços doados a 12 donatários se impôs um cotidiano de trabalho enraizado na vida agrícola e na importação de africanos o modelo da grande propriedade monocultura e escravista implantado por Portugal acabou por consagrar o poderio dos senhores de engenho mas nem por isso deixou de azeitar a vida de pequenos e médios proprietários os que não tinham recursos para arrendar terras gravitavam em torno dos engenhos que se formariam desde o início da colonização como trabalhadores especializados do açúcar ou prestadores de serviço a necessidade de controlar a produção por meio do engenho complicava em parte a existência da pequena propriedade desvinculada da produção e não destinada a fins comerciais apesar disso além dos tradicionais senhores e escravos aos poucos se instituiu um número expressivo de homens livres pequenos proprietários lutando com a qualidade da terra e diversificando a lavoura tradicional deixados em contato mais íntimo e demorado com o meio físico sujeitos às agressões e às circunstâncias inteiramente novas de vida os lavradores não tardariam a fazer restrições às asperezas do solo às inconstâncias do clima e a se convencer também de que um novo território não era aquele paraíso dos entusiastas de primeira hora e os colonos passaram do sonho ao pesadelo antes de se encerrar o primeiro século de povoamento já havia quem dissesse que a terra não servia para a colônia porque era quente como vulcão e doentia e não seriam poucas a partir de então as alusões pessimistas dos que só viam no país enchentes mortíferas e secas esterilizantes viveiros de larvas multidões de insetos e vermes nocivos ao homem enfim tudo aqui deixava de ser sonho para ser desequilíbrio a invasão da cana de açúcar e as consequentes guerras indígenas geradas por esse fenômeno levaram ao progressivo abandono da visão idealizada presente nos primeiros relatos coloniais você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação não se esqueça